Imperatore, salta primo. Atenzione, é uno contro uno. Atenzione, é uno contro uno. Atenzione, chega de saltarlo. Vem salta. Adiós, segundo, no tiro. Às vezes o pessoal fala, pô, você tem noção de quem você é? O Brasil é bicampeão. É o Adriano de sempre, que gosta de rir, brincar, tá com meus amigos, fazer churrasco. Eu sou complicado? Você que tá complicado é uma hora de falar, rapaz. É o imperador e vai ser sempre o imperador. Uma investigação da polícia mostra o envolvimento de Adriano com traficantes da Vila Cruzeiro. Foi onde eu nasci, eu fui criado e ali eu me sinto mais à vontade de ser o Adriano. Tem mais atenção, pra me segurar. Eu sempre fui muito apegado a ele e ele sempre é mim, né? Eu só escutei os tiros e quando eu vi meu pai tava no chão. Eu comecei a cair. Eu não tava feliz. Eu tava esperando eu voltar a ser feliz de novo. O nome imperador incomoda muita gente. Não posso mais ficar quieto, deixando as pessoas falarem de mim sem eu fazer nada. A Vila Cruzeiro é como todas as comunidades, né? Que é muito carente, né? Precisa muito de ajuda. De todas as épocas. Na minha época, na época do meu pai, da minha mãe. Com 13 anos, eu conheci o pai do Adriano. Conheci o pai do Adriano, eu era uma criança, tava com 13 anos de idade. E foi meu primeiro namorado. Depois que ele entrou pra família da minha mãe, então ele sempre foi o paizão de todas, né? Quando elas precisavam de alguma coisa, ele levava elas pro pagode, sabe? Porque o meu avô era muito rígido, né? Eu tinha umas coisas mexendo na minha barriga. Eu ia pra minha casa da minha mãe, tinha um vasculhante numa janela. Eu apertava a minha barriga no vasculhante pra aquilo parar de ficar mexendo na minha barriga. Aí depois eu fui descobrindo. Depois que eu fui descobrir, meu pai, a Rosuda, minha misturação não vinha. Aí eu descobri que eu tava grávida, né? Quando minha irmã Rosuda ficou grávida, pro meu pai foi uma tristeza. Porque naquela época, a menina que engravidava sem casar, era mal falada, principalmente na favela. E minha irmã levou o nome de piranha, minha irmã falou, falaram que ela, anemia, chamava ela de anemia. Mas aí, graças a Deus, ela ficou grávida, meu cunhado, meu pai falou que meu cunhado ia casar, casaram direitinho. Aí o Adriano nasceu. Quando ele nasceu, ele ficou durante seis meses na casa da minha mãe. Eu dormia, eu dormia no chão, porque na casa da minha mãe era grande, mas era só dois quartos. Meu pai e minha mãe dormiam num e a gente dormia em outro. Ele ficava o carrinho dele, a cama e eu dormia no chão. Pra quando ele chorar, eu ficava balançando o carrinho, pra ele não acordar. Eu ganhei uma maquinazinha, é uma máquina de jornal, que dava até no jornal, acho que na época. Kodak, é. Kodak, é até Kodak, é. Aí a gente tirava muito foto com aquela máquina, mas só aquela máquina tinha poucas fotos. Aí eu falei, pra ideia, acho que eu vou comprar uma máquina de filmar. Aí ela falou, minha, minha, minha irmã, boa, sei lá o que. Aí eu fui, aí eu copiei essa máquina de filmar. Eu tenho até hoje, mas só aquela que é escangador. Caramba, uma porção de Tia Coruja, Mané, ó. As Tia Coruja. Ai, é, né? As Tia Coruja. Aí tudo qualquer coisinha eu ia filmar. A gente botava no... Videocassete. Videocassete na... Antigamente, parei que eu tinha uma câmera, né? Era o que tinha, né? Era uma condição boa, então a gente também se divertia com isso. Depois, brincar, né? Botar o cassete lá e ficar assistindo, rindo. Ô, Paola, vem cá com a câmera, mano. É a prova aqui, ó. Papau, olha o braço dela, como é que tá. Deixa eu ver. Ali, ali. Da blusa da manga. Ó, já tá filmando o Papau ali, ó. Oi, Papau. Acabou. A fita acabou. Tive uma infância maravilhosa, já, porra, brinquei de tudo, cara. Pique-lobo, pique-tá, pique-esconde, pera-uva, maçã-salada mista. Já brinquei de tudo, cara. Isso aí não posso reclamar, não, cara. Ali na favela não tem como não ter infância, né? Quem reclamar que não teve infância é mentira. E eu sempre gostei de bola, desde muito cedo, desde quatro anos, três anos de idade, ele já tava com a bola no pé, tem foto minha, pequenininho, chutando já a bola, entendeu? Ele só queria a bola. E eu falei assim pra minha mãe, eu vou caçar umas colinhas pro Adriano. Aí minha mãe falou assim, é, Rosa, vamos, eu vou com você. E foi eu e minha mãe bater lá na Gávea, perguntamos, pegamos o trem, né, mas chegamos lá na Gávea. Meu pai era flamenguista, doente, a família toda. Então, eu decidi colocar ele lá por causa disso, porque somos flamenguistas e porque é o time, um dos maiores times do mundo. Aí cheguei em casa, falei pro meu marido, ó, vim com aquele papel escrito, como é que era. Aí minha mãe, ô, Zilda, a gente não vai ter condições de pagar esse dinheiro. Aí eu inventei pra ele, eu menti. Falei assim, Miro, ó, as minhas irmãs falaram que vai ajudar. Eu comecei a fazer serão. Trabalhava até nove, até certa hora da noite pra ganhar um dinheirinho a mais. Ela sofreu, coitada, ela ia, trabalhava de faxina até tarde da noite e eu ia levar ele cedinho, me levantava cedinho mais ele. Minha mãe levando ele pra escolinha, tinha que pegar trem, pra depois dali pegar um outro ônibus pra chegar na Gávea. Às vezes a gente chegava em casa até uma hora da manhã, porque ficava muito tempo esperando o ônibus e a Gávea é muito longe. Podia estar, a chuva tivesse. Ele nunca perdeu, nunca reclamou. Ia ali caladinho, viu? Tomava o cafezinho dele com aquele pão, aí a gente ia, ele errava a pipoca, terminava o treino, a gente... Ele comia a pipoquinha dele. Ele era da escolinha e quando ele tava com 10 anos, aí mandaram ele fazer o teste no campo, no Flamengo. Só que o treino era na Urca. Saia de casa às 7 horas pra começar às 8 no Colégio Meira Lima. Chegava meio-dia, almoçava, duas horas da tarde eu tinha que estar na Urca. E antigamente não tinha linha amarela. Então você tira por aí. Da Penha, Urca, Urca, Grajaú, porque acabava o treino do Flamengo lá na Urca, acabava às 5 horas da tarde, eu tinha que treinar às 7, 7h30, 8h lá no Grajaú. Então ele saia de lá, ia lá pro Grajaú, pra depois do Grajaú acabava o treinamento, ou o jogo, acabava às 10 horas. Então do Grajaú pra Penha de novo. Vai, vai, Adriano! Isso, vai, tem que correr com ela. Vai, 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 vai com ela, Adriano! Não dá um toque de bola, não, Adriano! Depois que eu vi que tava sendo muito pesado pra mim, né? Tanto que eu sempre falei pra todo mundo que eu repetia a quinta série três vezes, que não dá como estudar, entendeu? Então isso pra mim meio que virou um hobby e um objetivo na minha vida. O Adriano se destacou muito na escolinha lá do Flamengo. E com 11 anos ele ganhava a metade de um saláriozinho mínimo que o Flamengo pagava, né? E ele falava assim, Mãe, esse dinheirinho, velho, a senhora... Ele não pegava, não usava nada. Ele pegava aquele dinheirinho e me dava todinho. Pra você ter ideia, lá na Gávea, não tinha uma criança, um garoto de origem pobre, mais pobre. Quando eu ia treinar com um garotinho lá da... que era, né, vamos dizer assim, com a vidinha melhor, né, riquinho, vamos, né, ele sofria comigo. Porque... Pra jogar, então, como acostumaram a jogar com o pessoal mais velho que dava porrada, então ela já era meio grosso mesmo, entendeu? Entendeu?